Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, negócio seguinte, como a galera havia pedido aí, estou trazendo pra você a configuração de tunagem do Porsche 911 da categoria GT do Fusa Motorsport. A gente estava trocando uma ideia ontem e eu fiz alguns ajustes no carro e a gente viu que aquele primeiro vídeo que eu fiz sobre a configuração de tunagem do Dodge Viper, a primeira dica do Fusa Motorsport de configuração de tunagem, ela estava certa na parte de suspensão, tá? Então a gente pode continuar utilizando, inclusive eu vou te mostrar aqui a configuração. Lembrando, se você é novo no canal, tem lista de dicas na descrição do vídeo do Fusa Motorsport bem mais detalhado. Mais de 14 dicas aí pra você, beleza? Eu estou trazendo aqui uma comparação pra você agora, tá? Eu estou fazendo essa volta aqui no circuito de Kayalami no modo rivais, mano. E é incrível a diferença de tempo, a diferença de tempo entre o modo rivais e o modo online. Depois eu vou trazer uma volta rápida no modo online e eu vou te mostrar a configuração de tunagem. É a mesma configuração, só que aqui eu estou fazendo a volta no modo rivais. Eu estou dando aqui a... vou abrir a volta, a nona volta, tá? Com esse carro aqui. E eu estou virando na casa de 44, aí eu acredito que dá pra virar um 43 aqui. Mas aqui é mais exemplo pra você ver que tem uma certa diferença. A principal diferença que a gente tem aqui do modo rivais pro modo online é a questão de borracha na pista, né? Que dá muito mais aderência. E a questão de combustível. Como você está vendo ali, eu estou com o pneu macio no modo rivais, só que o combustível ele fica sempre cheio, tá? O carro fica na capacidade máxima de combustível. Então a gente não consegue ter um desempenho parecido que no modo online, comparando. Você está vendo aí que eu virei na casa de 44, 6 aqui em Kayalami. Então quando você ver o meu vídeo sobre treinamento, leve em consideração que no modo rivais você vai ser um pouquinho mais lento que no modo online. Aqui como você está vendo, eu estou no modo online, tá? No modo de qualify, faltando aí 4 minutos pra terminar o qualify e começar a corrida. E aqui eu já estou em outras condições. A pista, ela não está muito emborrachada, porque não tem muitos jogadores aqui. Eu entrei numa sala faltando pouco tempo pra começar a corrida. Então quanto mais jogadores tem na sala, mais borracha você vai ter na pista e mais aderência você vai ter também, tá? Então fica ligado nessa questão. E tem outra coisa também. Eu estou com pouco combustível. Inclusive eu acho que só vai dar pra dar essa volta aqui com essa quantidade de combustível que eu coloquei. Aí o que que acontece? O carro tem pouco combustível, ele está mais leve, entendeu? Então ele vai ficar mais rápido. E como a pista tem borracha, tem mais borracha porque tem muitos jogadores na sala, o carro vai ficar mais rápido ainda. Dá pra você sentir a diferença, mano, absurda na hora que você joga nesses dois ambientes diferentes. Na mesma pista, só que em condições diferentes. Você sente que o carro tem muito mais aderência no modo online do jogo. O Forza é um simcade, mas ele tem as características de simulador e isso dá uma imersão muito bacana no jogo. Outra coisa também, uma dica aí que o Breno passou pra mim, que é muito interessante. Por exemplo, se você dá três voltas com pneu macio no modo online, no treinamento, você conseguiu dar três voltas, quer dizer que esse pneu macio, ele consegue dar quatro voltas na corrida, tá? Então é uma estratégia aí pra você, na hora que você for decidir no final da volta, se você coloca um pneu macio ou não. A gente tá terminando aqui a volta. Dá pra perceber que o carro tá muito mais rápido porque ele tem menos combustível e ele tem uma certa borracha na pista. No modo rivais eu virei 1 minuto 44,6 e aqui eu virei 1 minuto 43,8. E assim, eu dei apenas uma volta aqui, tá? Lá no modo rivais eu tinha dado nove voltas e aqui eu dei apenas uma volta. Dá pra melhorar muito mais essa volta. Só que nessa pista aqui tem poucos jogadores, não tem muita borracha na pista, né? Então, se tivesse mais jogadores, mais borracha na pista e se eu tivesse colocado combustível pra mais uma volta, né? Que não vai dar pra dar essa volta aqui. Aí sim, com certeza eu arrancaria aí mais ou menos uns 300 milésimos na mão de jogadores profissionais aí e dá pra tirar muito mais. Agora eu vou te mostrar a configuração de tonagem desse carro aqui que a galera gostou muito. Mano, essa aqui é a tonagem da Porsche. Pressão de pneu 1.8. Se a gente analisar no modo rivais, todo mundo tá utilizando aqui essa configuração de pressão de pneu. A escala de marcha eu aumentei um pouquinho a aceleração da primeira marcha e deixei a final com 288. Lembrando que tudo isso que eu tô falando tem mais detalhado na lista de dicas que tá na descrição. A parte de alinhamento, esse aqui é um padrão que eu tô vendo todo mundo utilizando. É só a gente analisar no modo rivais. Barra estabilizadora, esse carro mesmo sendo um carro que sai de traseira, eu deixei a dianteira um pouco mais flexível do que a traseira. Mas se você quiser inverter, pode ficar tranquilo. As molas eu gostei nessa configuração. A parte de alinhamento, aquele primeiro vídeo nosso de configuração de tunagem do Dodge Viper, tava certo, tá? A rigidez da compressão é mais flexível do que o do retorno. Aqui não tem um bug onde o pessoal, alguns jogadores falavam que isso aqui tava invertido, tá? Inclusive alguns jogadores faziam parte da minha equipe. Mas hoje a gente comprovou aí que realmente essa configuração, que é a mesma que eu trouxe daquele vídeo do Dodge Viper, tá certo, tá? Se você começar a sua configuração de amortecimento com essa pré-definição aí, o carro já anda bem. Geometria, deixei nessa configuração. Só fica atento aqui nessa última aqui, tá? Você pode deixar 30, 25 na frente. Se o carro sai de traseira, você pode testar aqui 25 ou 30. Menos 25 ou menos 30, né? Eu deixei menos 30 que eu achei que ele ficou com a traseira muito mais estável. Tem carro que se você deixar positivo aqui, deixar por exemplo 10, 15, fica muito bom, tá? O carro fica com a resposta muito boa na saída de curva. Mas se o carro é que nem um Porsche, Lamborghini, que são carros que saem de traseira e você deixar essa resposta rápida, vai sair muito de traseira e vai ficar difícil você controlar. Então esse tipo de carro aqui, eu gosto de perder um pouco dessa resposta na saída de curva e deixar ele mais estável. Então eu deixei nessa configuração. A aerodinâmica, eu estou deixando meus carros assim, mano. Eu estou aumentando tudo a dianteira. Não estou zerando a traseira porque eu vejo que fica mais difícil de controlar. E esse carro está virando ótimos tempos nessa configuração. Se você diminuir mais a pressão aerodinâmica traseira, o carro vai ficar mais rápido nas retas. Só que você vai ter que tomar mais cuidado para controlar ele. A pressão de freio, eu joguei o equilíbrio um pouquinho para a traseira, só 1% na traseira porque a dianteira estava travando o pneu, tá? Então eu joguei só 1% e vou testando e andando o carro. A pressão de freio, eu coloquei em 160, porque eu gosto de encostar o dedo no freio e o carro já respondeu. Eu não uso freio ABS. Aí ficou bom nessa configuração, tá? Lembrando que na lista de dicas, tem 14 dicas aí para você com tudo que eu estou falando aqui e dicas de assistência. Diferencial, esse é o padrãozinho aqui que a gente gosta de utilizar. Às vezes você pode colocar até zero de desaceleração. Se o carro não sai de traseira, pode deixar. Como esse aqui é um carro que gosta de sair de traseira, eu aumentei a desaceleração aqui, deixei ela 25% para não ficar muito forte essa resposta de desaceleração rápida. Então, nessa configuração está boa. Lembrando que a configuração desse carro aqui está compartilhada, tá? Isso aqui é mais para quem usa volante, tá? Rotação do volante e feedback. Então é isso, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aí o que você achou. Espero que tenha gostado. E até a próxima. E até a próxima.